Galerinha que trabalha, rala bastante, se dedica e conta com um pouquinho de sorte na vida, porque ninguém é de ferro, né? Se prepara, porque esse vídeo é pra você que dá o duro, mano! Bom, pra todo artista, seja solo ou com banda, o álbum de estreia é o que mostra pro mundo o potencial do seu trabalho. Então, é melhor fazer bem feito e deixar uma boa impressão, porque a primeira impressão é a que fica. Exatamente. E tem gente que fez e faz isso muito bem, então se prepara, se segura no sofá, porque a gente vai falar dos maiores álbuns de estreia de todos os tempos. E essa lista, se não der treta, eu não me chamo Bruno Bock. É verdade, irmão. Se nos comentários não xingaram a minha mãe e até a última geração da minha família, porque a gente esqueceu alguma coisa. Uma das mais bem-sucedidas bandas de grunge, o Pearl Jam, lançou seu primeiro álbum de estúdio, o Ten, em 1991. A banda liderada pelo Eddie Vedder e sua voz marcante gravou em Seattle um dos discos essenciais dos anos 90. Tem grunge alternativo, hard rock, tem de tudo. E com o Ten vieram alguns dos maiores sucessos de toda a carreira dos caras, com clássicos do calibre de Even Flow, Alive e a poderosa Jeremy. O Strokes, na virada do milênio, representou uma nova fase do rock, marcando o surgimento do indie no mainstream. E pra isso, o álbum Is This It incorporou elementos do garage, do punk rock, sendo considerado por muitos como o salvador do gênero, que precisava de uma mudança ali na época. Então os caras chegaram trazendo essa novidade necessária. Ele chegou mostrando grandes hits como Last Night e Someday, sendo que até hoje é tocado sem parar em todas as baladinhas índias por aí. Muita gente considera esse aí um dos melhores álbuns da atualidade, da modernidade, do último século. Dos caras, pelo menos. Dos caras, do bairro deles em Seattle. Falando de música brasileira, não podemos deixar de lado a colaboração de três grandes figuras da MPB. Estamos falando de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Em 2003, galera, esses monstros se juntaram pra criar um dos mais importantes álbuns nacionais desse século, ensinando todo mundo a namorar e trazendo uma mistura de ritmos que encantou geral. Já sei namorar, já sei beijar de rindo agora, só me resta sonhar. O disco auto-intitulado trouxe vários hits pra gente, como a animada Já Sei Namorar e a emocionante Vela Infância e a maravilhosa Carnavalha. Ou seja, tem música uma melhor que a outra. Eles foram um grupo que surgiu de repente, fez muito sucesso, eles sumiram e agora eles voltaram. Foi um projeto mesmo, né? Acho que devia ter mesmo... Mas o álbum novo deles é muito legal, cara, é muito bom. É, eles resgataram aí de onde parou. Resgataram a sonoridade, exatamente. Vamos diretamente pra costa leste dos Estados Unidos pra falar do Notorious Big, que em 94 se apresentou como Ready to Die. Esse CD foi o único álbum que ele conseguiu lançar em vida. Por ironia do destino, tinha como título Ready to Die, ou em português, Pronto pra Morrer. Seu principal single, Juicy, também é considerado por muitos como a melhor música de Big Smalls, além dela, Big Poppa e Friend of Mine também marcam presença. Em 1987, surgiu uma das maiores bandas de hard rock do mundo, o Guns N' Roses, que chegou chutando a porta e presenteando todo mundo com a inesquecível Aptite for Destruction. Liderado pelo Axl Rose e pelo Slash, o grupo virou uma máquina de sucessos e esse é o disco de estreia mais vendido de todos os tempos. 30 milhões de cópias no mundo. Pra vocês terem uma ideia, algumas das músicas mais conhecidas da banda, como por exemplo, Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e outros hits, estão nessa tracklist. Enquanto os Beatles dominavam as rádios inglesas com suas músicas populares e românticas, em 65, o The Who foi num caminho oposto e criou o álbum My Generation. Com muita atitude, instrumentação pesada e mistura de gêneros, eles praticamente fundaram o hard rock britânico e influenciaram muitos músicos da Inglaterra. Mas o curioso, galera, é que o disco trouxe covers de James Brown e de Bo Diddley, músicos de Soul e Ritmo & Blues, uma puta mistura, né? Quando o maior guitarrista de todos os tempos formou uma banda, não poderia se esperar nada menos do que um álbum icônico pra se mostrar ao mundo. E foi isso que aconteceu em 67, quando a Jimi Hendrix Experience lançou o disco Are You Experienced? E impactou a todos com a sua psicodelia inovadora. O álbum tem várias músicas que exploram a fundo os limites do rock da época, com solos inesquecíveis do Jimi em clássicos como Hey Joe, Foxy Lady, Fire e Purple Haze. Senhores clássicos, é um álbumzaço mesmo. Eu ouvi até fugar. O movimento musical em Minas Gerais juntou só gente fraquinha, galera. Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. E aí nasceu o Clube da Esquina. Meu Deus, que disco. O Clube lançou o seu primeiro trabalho auto-intitulado em 1972, um disco cheio de experimentação sonora, letras belíssimas e inusatemporais como O Trem Azul. Isso é um discaço, mano. Isso é talvez um dos maiores do que a gente tá falando aqui. O disco chegou a entrar na lista dos melhores discos brasileiros de todos os tempos. Segundo a revista Rolling Stones, todos os integrantes conseguiam carreiras solos de muito sucesso depois. Muita gente não conhece isso aí. É muito difícil de achar, cara. Esse Clube da Esquina é tipo um disco valorizadíssimo, caríssimo em lojas de discos, saca? É tipo classicássico. Obrigado. Agora é hora de falar do Unknown Pleasures, que é o nome do álbum de estreia dos britânicos do Joy Division, um dos principais discos do pós-punk britânico. Uma bandaça também que vale a pena. Aliás, a gente já falou também do Joy Division aqui. Já, já falamos. Os caras de Manchester, liderados por Ian Curtis, em 79, trouxeram uma nova roupagem ao punk, com um som mais elaborado e mais melancólico. Esse é o primeiro de dois álbuns gravados pela banda, que foi forçado a encerrar os seus trabalhos em 1980, com o suicídio do vocalista. Esse disco, galera, tá em evidência na música até hoje, não só pela sua capa absurdamente icônica, como também por ter influenciado bandas como The Cure, Radiohead, que ganharam fama mundial depois. São pais de muitas bandas que vieram depois, tá ligado? E eu queria falar, Junior, da importância que tem o primeiro álbum para as bandas, primeiro para elas serem conhecidas, é o álbum de estreia. É para se posicionar mesmo, trazer a sonoridade. E assim, eu tenho uma teoria, depois que uma banda estoura, já estourou com o primeiro disco e tudo mais, aí já tem uma expectativa do público com o que vai ser o próximo álbum, se é uma continuação do primeiro ou não. Tem pressão de gravadora, pressão do próprio público, tem... Às vezes a galera tá viajando muito, fazendo turnê, não sei o que, tem menos tempo para produzir. Então, muitas vezes, o primeiro álbum é o álbum que mais representa a banda, a essência. Eu gosto do álbum de estreia do Jethro Tau, que foi uma banda que até os anos 90 fez muito sucesso, que o primeiro álbum chamava This Was, e é um álbum que é praticamente todo de jazz, de flauta com gaita, muito roots, uma gravação muito antiga, com músicas instrumentais, e aí você vê depois a pressão de fazer sucesso, de... E eu falar aqui também de uma brasileira, Nath Roots, Skank, que tem o primeiro álbum, que é aquele com o carcofoninho, calando. Esse, mas na verdade, esse é o segundo álbum, Skank, cara. Mamonas, assassinas, verdade. E aí, quem faltou aqui? Sempre acaba faltando, né? Ultimamente, nas últimas listas, a gente tem falado isso, porque a galera acaba... Ah, mas soltou até a música, voltou... Então já comenta qual banda que lançou um álbum de estreia que foi gigante, muito monstro e a gente esqueceu de colocar. Com certeza tem outras bandas com nomes, com discos de estreia icônicos, querido. Meu primeiro álbum foi Aniversário do Tatu. Bullying autorizado. Auto-bullying. Auto-bullying autorizado. Bom, menções honrosas, então, vamos lá. Whatever people say I am, that's what I'm not. Arctic Monkeys. Wizard, The Wizard. Black Sabbath, do Black Sabbath. Led Zeppelin, do Led Zeppelin. Kill Them All, do Metallica. Lord, Pure Heroine. Oasis, definitely, maybe. The Killers, com Rott Fuzz. Sex Pistols, com Nevermind, The Bullock. O que mais? Bota aqui, galera. Tia, solta o controle e continua no Pipocando Música. Isso. Valeu. Solta o controle e pega o computador. Ou o celular. Ou pega o controle de volta. Isso, pega na mão do tio que tá do lado. Vai lá e vamos assistir Pipocando Música, que eles são lindos. É... Tch, 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 tch Obrigado.